No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês exercícios que toda mulher deveria fazer, mas não está fazendo. Exercícios que vão justamente contra essa aparência caída, essa aparência flácida, essa aparência fraca que as mulheres odeiam tanto. Então vamos lá! Antes de continuar pro conteúdo desse vídeo, já imaginou se olhar no espelho depois de tomar aquele banho e ver seus músculos definidos? Colocar aquela camiseta M e não ficar marcando os pneuzinhos quando você senta? Usar aquela roupa mais justa e a roupa ficar perfeita em você? E o melhor de tudo, você não precisa ficar mais de uma hora fazendo exercício na academia. Não precisa parar de comer o que você gosta e muito menos precisa ficar horas estudando pra poder montar seus próprios treinos. Apenas dia 26 eu vou abrir as vagas da minha consultoria personalizada pra homens e mulheres que querem definir o corpo e ganhar massa muscular. E vai ser com 70% de desconto pra quem está dentro do meu grupo VIP do WhatsApp. Se você quer ter acesso a esse 70% de desconto e ter uma rotina de exercícios que se adapta perfeitamente às suas necessidades, e o melhor de tudo, sendo acompanhado por mim e pela minha equipe, acessa e clica no link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo agora e entra dentro do meu grupo VIP do WhatsApp. E lá eu vou te enviar todas as informações. Tamo junto! Bom, é muito comum a gente ver nas academias, a gente ver nos parques, a gente ver as mulheres que treinam em casa, as mulheres treinando, fazendo exercícios apenas para os grupos musculares das pernas, das coxas, do glúteo, da lombar, panturrilha e o abdômen, né? É muito comum a gente ver as mulheres treinando apenas esses grupos musculares. Mas o que as mulheres não sabem, boa parte delas não sabem, é que se você não treina a parte superior do seu corpo, o que vai acontecer é justamente isso que eu falei no início do vídeo. Você vai ter problemas com aparência caída, aquela aparência flácida, aparência fraca, peito caído, ombro caído, tudo isso você vai ter problemas se você não treina a parte superior do seu corpo. Então eu vou falar nesse vídeo aqui alguns músculos obrigatórios que toda mulher deveria treinar se não quiser ter uma aparência caída. Um dos músculos mais importantes para uma mulher não ter essa aparência caída, essa aparência flácida, é justamente as costas. Sim, boa parte das mulheres não treinam costas, seja na academia, seja no parque, seja em casa, boa parte das mulheres não treinam costas. E as costas é justamente um dos músculos mais importantes para ter uma boa postura. Se você não sabe, é a boa postura que faz com que a mulher tenha um bom busto, né? Um peito aberto, um peitoral, um peito, né? Os seios mais avantajados. Se você é uma mulher que você não treina costas, que você não faz exercícios para melhorar sua postura, porque se você não sabe, o que melhora a postura são os treinos de costas, o músculo das costas que segura sua postura em um lugar. Se você não treina costas, você vai ter aquele peito caído, entendeu? A maioria das mulheres acham que às vezes precisam colocar silicone e talvez não. Talvez você não precise de silicone, você precise corrigir sua postura. Então exercícios como remada, exercícios como, por exemplo, o Facebook, são exercícios que eles ajudam muito nessa parte da postura, ajudam muito a mulher e os homens também, lógico, a ter essa postura certinha, essa postura ereta, o peitoral aberto. É isso que faz com que a mulher tenha essa postura e o peito mais avantajado. Se você quer ter o peito avantajado, treine costas. Treine costas igual um homem treine costas, entendeu? Os mesmos exercícios que os homens fazem para as costas, eles também servem para as mulheres. E para mostrar isso para você, quais são esses exercícios, eu vou deixar aqui, ó, nessa bolinha branca aqui com o I, nesse casinho aqui, alguns vídeos, um vídeo mostrando exatamente esses exercícios. No decorrer do vídeo inteiro aqui, eu vou falar alguns músculos e eu vou deixar aqui nessa bolinha os vídeos para você assistir depois desse vídeo aqui, tá? Então, se você tem dúvida de quais exercícios você pode executar para as costas e como executar esses exercícios, como eu faço, na verdade, para executar, então você clica aqui nessa bolinha aqui e visita lá esses vídeos, tá? Então vamos para o próximo músculo. Bom, o próximo músculo que ajuda as mulheres terem essa vantagem, essa postura mais aberta e, lógico, também um peito, seios mais avantajados é justamente o músculo do peitoral. Sim, tanto as costas quanto o peitoral, eles são músculos extremamente eficientes para poder melhorar a aparência da mulher. Então, se você é uma mulher que tem pouco peito, talvez se você treinar o músculo do peitoral, você tenha um peito maior. O seu peito vai crescer de volume. Tem muitas mulheres que não têm quase nada de peito e eu sei que boa parte das mulheres, elas gostam, né, de ter um peito maior. Ou, às vezes, não, às vezes você não gosta, não sei, mas estou falando para as mulheres que gostam. Se você quer ter um peito maior, um sutiã do número maior, então treine peitoral, flexões, supino, exercícios voadores, né, lá na academia. Tem inúmeros exercícios que dá para treinar o peitoral em casa que vão ser tão eficientes quanto o exercício da academia. Mas se você treina em uma academia, se você tem acesso, usa a academia que vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Por que o peito é importante? Porque é o seguinte, o peitoral, se você perceber, ele tem um volume. Se eu não treinasse peitoral, isso aqui meu seria reto, eu perderia bastante volume do meu peitoral. Então, quando você tem pouco peito e você treina peitoral, o músculo que cresce aqui atrás dos seus seios, né, ele vai jogar o seu seio um pouco para frente. E essa jogada do seu seio para frente é que dá um volume maior. Então, quando você começa a treinar peitoral na academia ou em casa, você vai perceber que o número do seu sutiã vai aumentar. Então, o seu peito vai aumentar também. Isso é muito bom se você não quiser usar um silicone ou então se você quiser melhorar ainda o efeito do seu silicone, né. Se você quiser melhorar a sua postura, a visão de frente, de lado que as pessoas têm de você, que os homens principalmente têm de você. Treine peitoral, faça flexões, supino, esse tipo de coisa, entendeu? É muito importante. Bom, o próximo músculo que muitas mulheres não treinam e que são extremamente importantes para a aparência estética, para essa postura mais robusta, postura forte. Uma postura de uma mulher de atitude, uma mulher que tem brilho, né, uma mulher segura de si mesma. São os ombros, exatamente. Treinar os ombros, o deltóide lateral, o deltóide posterior e o deltóide... Gente, os ombros não é um músculo exclusivo dos homens. A mulher também tem que treinar os ombros, porque é um músculo que ele traz essa... Como é que eu posso dizer? Ele traz uma aparência de uma pessoa forte, ele traz essa aparência de uma pessoa que treina de verdade, uma pessoa que se cuida. Não é uma coisa que você olha assim e fala, poxa, a pessoa treina o ombro definido. Será que ela treina? Lógico que ela treina. Todo mundo sabe que quando você treina um ombro definido, um ombro mais saltadinho para fora, você é uma pessoa que treina, que cuida de si. Isso sinaliza, simboliza que você é uma pessoa que cuida de você mesma, entendeu? Então os ombros, o deltóide, esse músculo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um dos músculos mais bonitos que uma mulher pode ter na parte em cima do corpo, né? Nessa parte de cima. E lógico, também o ombro é um dos músculos que ajudam na postura. Se você perceber, eu tô fazendo força e tem esse musculozinho aqui que é o deltóide posterior. Esse é um dos principais músculos que ajudam na postura também. Se você quiser ter uma postura certinha, uma postura reta, é necessário treinar os ombros, tá? E eu vou demonstrar, por exemplo, um exercício muito fácil para treinar os ombros, que é a elevação lateral, que é basicamente o único exercício que uma pessoa precisa para treinar os ombros, para ter o ombro bem saltadinho, definidinho. E eu posso usar qualquer coisa que eu tiver dentro de casa, o mínimo de peso possível. Eu, por exemplo, na academia, com peso, eu ergo no máximo 10kg na elevação lateral. Mas em casa, tem como colocar isso com uma garrafa pet, com uma mochila, por exemplo, com a cadeira de casa. Vou dar um exemplo aqui agora para você, ó, presta atenção. Ó, isso aqui, ó, é a elevação lateral, tá? Com a mochila. Posso fazer com os dois braços e eu vou fazer esse movimento aqui, ó, tá vendo? Com a mochila, posso fazer também com a cadeira, se eu tiver uma cadeira mais leve em casa. Se eu não tiver muita força, né, na verdade. Tem uma cadeira aqui, ó. Essa cadeira já é um pouco pesada, mas dá para fazer também. Eu pego a cadeira e faço o movimento, entendeu? Esse movimento aqui eu posso fazer com elástico também, mas de toda forma, esse movimento ele vai ser tão eficiente, tanto em casa, com essas coisas que eu acabei de mostrar aqui, quanto na academia com o peso de verdade, né? Com os halteres. Então, é um exercício muito fácil de fazer, é muito simples, dá para fazer em qualquer lugar. Eu tendo uma garrafa peixe, eu tendo uma mochila com livros dentro, eu tenho uma cadeira com o que pesa um pouco. Qualquer lugar você consegue treinar os ombros, tá? Mas, por via das dúvidas, eu vou deixar aqui no card um vídeo mostrando o treino completo para os ombros em casa, tá? Se você quiser ver esse vídeo, eu mostrei um treino completo meu de ombros em casa, na íntegra, tá? Mostrei séries, repetições e tudo mais. Então, esse foi o terceiro músculo e, por último, um dos músculos mais importantes para que a mulher tenha essa postura incrível, é o músculo do abdômen. Sim, o abdômen é um dos melhores músculos mais estéticos, na verdade. E, lógico, muitas pessoas sabem disso, o abdominal é um exercício muito feito pelas mulheres e pelos homens também, não é segredo para ninguém, mas ele contribui para todo o resto do corpo. O abdômen, os músculos do core, né, que compõem essa região central do corpo aqui, lombar, abdômen, são os principais músculos para a postura. Se eu tiver com o abdominal fraco, com a lombar fraca, toda a minha postura, no geral, ela vai ser prejudicada. Então, é muito importante eu treinar esses músculos no geral, entendeu? Então, eu vou deixar aqui no card também alguns exercícios pro abdômen, que eu já fiz, tá? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se você quer mais vídeos desse tipo, voltados pra mulher, deixa seu like aqui, comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda comigo, se você não concorda, se você já treina algum desses músculos e qual a sua opinião, você que é homem, você acha bonito, mulher com o ombro bem definido, mulher com as costas fortes, com um braço mais avantajado, com o peitoral bem trabalhado, você acha bonito? Eu, particularmente, acho muito bonito. Se fosse por mim, toda mulher treinava forte, na academia, em casa, calicenia, igual os homens treinam, superior de corpo e tal. E a mesma coisa pros homens, a perna, né? Todo homem treinaria perna, igual as mulheres treinam perna. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. Me segue lá no Instagram, albacunhov, o nome eu tô deixando aqui na tela. Lá no Instagram eu posto minha rotina pessoal, minha alimentação, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Algumas coisas vocês só vão ver lá no Instagram. Então, é isso aí. Se você quiser comprar suplementos na Groves Suplementos e essa camiseta aqui também com até 14% de desconto, você utiliza o cupom CUNHA no final das suas compras em todo o site. Qualquer coisa que você for comprar lá, que você vai ganhar até 14% de desconto. Use esse cupom que você, além de ajudar o canal, você vai receber uma parte do seu dinheiro de volta na hora das suas compras, tá? Então, é isso aí. Tamo junto e é só o começo. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí